Fui atrás dos montes O norte fui conhecer E naqueles montes Maravilhas eu fui ver O amor conheci A mulher com quem sonhei Com ela vivi, com ela vivi E não a esquecerei O lala, o olhau transmontana O lala, mulher minha paixão O lala, linda transmontana O lala, mulher meu coração Tá bonito! Trabalho Tu és tão bonita És linda como ninguém Ninguém acredita Que não tens outro alguém Agora vou partir Prometo que vou voltar Ao nó de poder vir Para não mais sair Bom dia eu vou casar Agora quero ouvir Oh lá lá Olhar nas montanhas Oh lá lá Mulher minha paixão Oh lá lá Linda transmontana Oh lá lá Mulher meu coração Mulher minha paixão Oh lá lá Oh lá lá Mulher minha paixão Oh lá lá Mulher minha paixão Linda lejana Oh lá lá Mulher meu coração Mulher minha paixão I acúst Eu acúst A free